O organograma que ajuda a te guiar no planejamento dessa empresa. Eu fiz um exemplo aqui, fiz esse organograma bem rapidinho, tudo aqui. Por quê? Aqui é você, você é o dono. Você já tem que imaginar o que você quer da empresa, os próximos passos da sua empresa. E a empresa são várias áreas. Vamos supor que você montou um barzinho, você montou uma barbearia. Você vai ficar fazendo tudo, você vai morrer ainda. Então você tem que criar áreas, departamento de marketing. Você vai colocar uma pessoa para fazer o marketing, para atrair mais clientes, para vender muito. Para fazer divulgação nas redes sociais, nos jornais, com influências. Então uma pessoa preparada, uma pessoa competente dessa área para cuidar disso, responsável. Aí você tem que contatar uma pessoa que tem conhecimento. Você vai definir as tarefas que você quer para ela, que sejam importantes. Quando for crescendo, você já vai ter os funcionários que vão ser subordinados a esse aqui. Você vai estar aqui. Os funcionários vão ser subordinados a marketing, vão ser subordinados a esse aqui. Se você for ver empresa grande, funciona assim. Cada país tem um presidente da empresa. Cada área tem um chefe. Cada país tem um chefe. E a sede que fica lá em outros países, tem um chefe geral. É assim, porque o cara... A empresa tem 10 mil funcionários. O cara não vai sair lá da sede, lá em outro país, para ficar chamando a atenção de operário, de pessoas, da limpeza. E não vai sair lá do país dele para vir aqui, chamar a atenção dessas pessoas. Então, já deixa as pessoas responsáveis daquelas áreas. E é elas que vão ter que prestar conta para... Igual esse aqui vai prestar conta para você. Esses aqui de baixo vão prestar conta para cá. Então, eu vou fazer aqui uma simulação. Departamento de marketing, departamento de compra. Ou seja, separando o departamento, vai comprar as coisas para a sua empresa. Para você não ficar gastando tempo com isso. Você vai passar as tarefas para elas. Aqui é a mesma coisa que eu expliquei aqui. Departamento de logística. Eu fiz aqui uma simulação. Mas cada empresa é cada empresa. Você tem que criar os departamentos que você achar importantes na sua empresa. Então, a empresa tem que ter departamento de recursos humanos, departamento financeiro. Então, a empresa tem que ter decorrer do tempo. Então, isso é importante. Espero que vocês estejam entendendo. Mas aqui tem uma sacada muito interessante. Por quê? Nós pequenos, às vezes, nós não temos funcionário. Mas, mesmo assim, você tem que fazer isso. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu nome aqui. O seu nome. Você vai colocar Kleber Paz. Porque agora você faz tudo, não é? Então, você vai colocar o nome de tudo. Kleber Paz. Qual que é o segredo, gente? Eu espero que esteja ajudando. Não tem muito tempo que eu não estou fazendo vídeo. Então, desculpa aí se eu estou enferrujado. Mas, qual que é o segredo aqui? É você colocar o seu nome por enquanto. E, quando estiver entrando dinheiro, a sua empresa estiver entrando dinheiro nela, você já está sabendo qual pessoa que você vai contratar. Vamos supor que agora a sua empresa já está entrando dinheiro. Aí, você fala, agora eu posso passar para outra pessoa, fulano de tal. Então, aí você mexeu nessa aqui primeiro. Aí, entrou mais dinheiro. Agora, você vê que você consegue contratar mais outra pessoa. Aí, você... O objetivo é você tirar o nome seu de todos aqui. Você vai ficar só aqui. Esse que é o objetivo. Isso parece coisa simples, mas não... Isso aí, gente. Isso aqui faz. Isso aqui vai te dar... Vai abrir sua mente. Você já vai... Quando começar a entrar disso, você já vai saber o que você vai fazer. Você não vai ficar quebrando. Você não vai ficar... Parado, não. Então, isso aqui... Eu recomendo. Dentro disso aqui, tem uma coisa importante. Você só pegar a pessoa e jogar a pessoa para fazer, não. Você tem que separar as tarefas. No começo, é muito difícil, porque, normalmente, você está sobrecarregado. E você vai ter que ensinar aos funcionários isso. Não é fácil no começo, porque você tem outras coisas que você tem que fazer. Você tem que vender, você tem que comprar, você tem que... É uma doideira, mas você vai ter que planejar para isso. De ensinar a cada pessoa em cada área. Por isso, você tem que separar. Porque a pessoa tem que saber o que ela vai fazer. Muita gente acha que... Hoje, é muito difícil achar pessoas proativas. Pessoas que tem... Tem muita gente que não tem raciocínio lógico. Tem gente... Então, nós temos, tanto que nós estamos montando um negócio, nós temos que ensinar também, né? Ensinar, porque, mesmo que a pessoa seja boa também, ela também não é evidente, né? Então, cada caso é um caso. Aqui, também, é bom você colocar o que você acha importante para a pessoa, as qualidades. O que a pessoa precisa saber para você contratar a pessoa certa, né? Então, outra coisa importante é isso aqui, ó. Criar manual de operações para cada área. Uma coisa que eu achei bacana, assistindo vídeo podcast, apesar que eu já meio que fazia isso, mas, quando, às vezes, mesmo você sabendo que você ouve dica dos outros, você fica mais ligado ainda, né? O podcast de Marcel Germano, ele fala uma coisa que eu acho interessante, é você criar vídeos. Você cria vídeos ensinando a fazer umas tarefas. Porque, quando trocar de funcionário, tira uma pessoa, você passa o vídeo para a pessoa, depois você começa a guiar a pessoa. Entendeu? Você tem que ter um manual do que a pessoa vai ter que fazer. Se ela vai ter que atender, o manual de como que ela tem que atender o manual. Se ela vai ter que fazer um prato especial, o manual de como que ela tem que fazer o prato. Até manual de limpeza, você guiar o que você quer, como que você quer que a empresa seja limpa, né? Então, isso é importantíssimo, esse manual de operações. Então, duas coisas que eu acho importantíssimas nessa sacada desse livro. O organograma é organizando cada área da empresa que você pretende criar. E a outra é o manual de operações para cada tarefa, para as principais tarefas da sua empresa.